E aí, lindão? E aí, pai? O que nós íamos fazer aqui nesse vídeo? Contar as novidades. Tem muitas? Tem! Qual que é a maior delas? O que que vinha aí? Uma música inédita. É? Música inédita? Quem que fez? Meu pai. E pra quem que eu fiz essa música? E pra mim. Coisa, mãe. E, bom, então música é feita pra você, não pode ficar feia, né? Não, mãe, não. Ficou bonita? Linda, emocionante. Ah, legal, que bom que você gostou. Eu fiquei emocionado. Depois que eu terminei de escrever a música, sabia? Eu fiquei muito emocionado. Viu? Viu. E aí, tem mais novidades sobre essa música? Tem! Ah, como é que vai ser essa música aí? Onde que ela vai estar? No Spotify, na Claro, na Amazon. É, vai pra tudo quanto é lugar aí, né? Vai. Hum, legal, né? Ô, pai. Oi. Bateria fraca. Bateria fraca? Ixi. Bom, mas a gente termina rapidinho, né? Hum, então tá bom. Qual que é o estilo da música? O estilo? É, vamos dar umas dicas aí, pessoal. É MPB. MPB, né? É. Não é rock'n'roll, não? Não, não. Mas tem uma peguinha de rock'n'roll? Uma peguinha? Como assim, peguinha? É só um tiquinho de rock'n'roll? Um tiquinho de rock'n'roll? Tem. Tem, né? Um pouquinho, pelo menos, né? Tem um pouquinho. Mas é mais MPB, né? É. E ficou chique, né? Sim, ficou chique. Hum, eu achei linda. Também. Bom, a gente depois tem que divulgar a letra para o pessoal aprender a cantar junto, né? Tem, tem sim. E é para o coro. Para o coro? Para todo mundo cantar junto? Sim. Ah, isso aí. Vou fazer um coro com ela. Você gostou do Star of the Heaven, né? Do coro? Ah, então tá. Vou fazer um coro com a galera toda agora. É. Bom, e aí tá vindo mais vídeo, né? Tá. O que nós estamos fazendo, o vídeo dessa música, ele vai ser publicado depois que sair no Spotify, né? É, exato. E com quem que a gente gravou a música? Com quem? Com o Daniel Holanda. Com o Daniel Holanda, né? E no Sabará. Lá em Sabará. Sim, mesmo. E o Franco Ora Pra Noves. Franco Ora Pra Noves, lá em Sabará, Sim, mesmo. Bom pra caralho, né? Bom pra caralho. Oxi, bom pra caralho. Manda um beijo pra galera aí. Tchau, galera. Tchau. Tchau.